Olá pessoal, eu sou o Magalha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Há um tempo atrás eu estava fazendo semanalmente os reviews da série do Mickey, dos episódios do Chico e Teco, o Vida no Parque. Porém, com tudo entretanto, todavia, o desenho do Mickey terminou. E não valia muito a pena ficar só com os desenhos dos episódios do Chico e Teco, seria um vídeo ainda mais curto do que estão costumando ser aqui. Então eu preferi deixar a temporada terminar, pra fazer um vídeo geral. E aproveitei que, nessa semana também, estreou também o curta de Halloween do Mickey, daquele curta do Mickey, só que ele é mais antigo. Enfim, depois da vinheta aí, eu volto e eu comento esses dois assuntos. Pois bem, o Chico e Teco, a Vida no Parque, a temporada terminou com 12 episódios. E como eu estava falando, naqueles vídeos semanais, era uma série bem divertidinha. Nada muito além disso, assim. É coisa pra você assistir, pra dar risada. Uma coisa que eu gostei é que os episódios, no geral, eles são frenéticos. Normalmente eles têm 20 minutos, em média, só que eles são formados por 3 mini episódios. Que dá em média 7 minutos, que era mais ou menos o tempo dos curtas clássicos, lá dos anos 40, volta de 7 minutos. E os episódios são, como eu estava falando, bem rápido, são frenéticos. Eu acho que o estilo de animação, que pode afastar alguns, principalmente os mais velhos, ele deixa a coisa mais... Não é um senso de ausência, mas deixa as coisas mais corridas. A gente vê o Chico e Teco, naquele estilo deles, correndo pra todo lado, aprontando durante o parque. Tem os coadjuvantes que vão aparecendo, os animais que aparecem de vez em quando nas histórias. Tem situações nonsense, que é a coisa que eu gosto, que eu sempre elogio. Tanto nesse, quando eu elogiava na série do Mickey. Tem bastante referência, como por exemplo, no penúltimo episódio, a gente viu o Teco com a blusa havaiana, igual à que ele usava na série dos Defensores da Lei. Mas não só isso, a série, como um todo, ela é produzida pela Disney Animation e pela Sheelan, uma empresa financeira de animação, que está produzindo alguns desenhos mais recentes, principalmente também para o Disney Channel. Onde ainda existe Disney Channel, já que ele está acabando em vários lugares do mundo. Enfim, a série não tem diálogos, como eu comentava nos vídeos. São poucos personagens que falam, e mesmo assim, quando falam, é mais uma vociferação, não é fala efetivamente. A gente tem a participação de outros personagens da Disney, principalmente os que são mais ligados ao Chico e Teco, tanto nos cultos antigos quanto nos quadrinhos, como Pluto, que aparece em vários episódios. E no último episódio da temporada, no episódio 12, que foi o que foi exibido agora essa semana, quando eu estou gravando isso, apareceu o Donald, e ele já apareceu nos três episódios, nos três mini episódios que formam esse último episódio. No primeiro, o Delivery Dunk trabalha como entregador, e o Chico até começa a pedir um monte de coisa para ele. No segundo, ele fica preso no parque à noite, e fica meio assustador as coisas, o Chico e o Teco, e ele tendo que se unir. E no último, ele trabalha como podador de árvores, derrubador de árvores, a motosserra. Ele, inclusive, é a segunda vez, recentemente, que o dono de uma motosserra, ele já tinha usado um episódio lá no DuckTales, que ele faz referência ao Evil Dead. Enfim, o Chico e Teco nunca foram personagens, nunca foram personagens que eu diria, e é menor só como eu gosto dos personagens. Eles fazem parte daquela série, daquela lista de personagens que eu já citei aqui, que eu pulava as histórias quando elas apareciam quase sempre. Gostei bastante dessa série, eu achei bem divertida. Deu para dar risada, e como eu falei, como os episódios são curtos, eles passam rapidinho, você quase... É bom você sentar, relaxar um pouquinho e assistir. É muito legal, eu recomendo a série. E agora, o culto do Halloween do Mickey, que na verdade não é lá uma grande novidade. Quer dizer, é novidade para estrear agora no Disney+, mas não é novidade porque efetivamente ele é de 2017. Ele faz parte da quarta temporada da série. Ele é um dos dois episódios que teve de 30 minutos. Normalmente, os episódios do Mickey só eram curtinhos, de cinco minutos em média. O outro episódio tinha sido de Natal, do Dex e de Raza. A premissa do episódio é que, na noite de Halloween, o Mickey vai contar histórias assustadoras, só que ele não consegue contar histórias assustadoras. Afinal, ele é o Mickey. O pessoal até zoa com ele, claro que você não ia conseguir. Você é o Mickey, você é o certinho. Blá, 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 blá. Só que aí no final, ele consegue contar uma história bem assustadora, que deixa o Gui, o Zazinho, o Luizinho, o Chiquinho, o Francisquinho mortos de medo. Inclusive, o Chiquinho e o Francisquinho é a primeira aparição deles na série. Primeira e única, se eu não me engano, até agora. Acho que eles não voltaram a aparecer depois. na semana passada, no vídeo dos Sobrios. Eles não são muito utilizados em desenhos, em animações, fora dos quadrinhos, como são o Gui, o Zazinho e o Luizinho. Foi legal o vosso personagem. E uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre elogio, que é uma coisa que me pegou nesse desenho do Mickey, que apesar de eu não ser lá muito fã do personagem, apesar de eu estar perdendo um pouco essa birra, é que a série tem aquele humor sem noção, aquele humor de situação, aquele humor, como eu costumo dizer, non-sensor. E nesse episódio não fica atrás, mas esse episódio se destaca também para dar outra coisa, que é o que eu gosto desses curtas do Mickey, que são referências. A gente tem referências cada minuto, principalmente no começo. Os primeiros dois minutos, basicamente, deixa o meu lado, que gosta de referência, igual aquele urso do pica-pau correndo para todo lado. Passando por cima, assim, das referências no começo do episódio, a gente tem a abertura do episódio. Lembra bastante o começo do Doce Travessura, que é aquele curta do Donald clássico. Quando mostra aquele plano aberto da cidade, o ângulo é basicamente o mesmo que tem no curta do Donald. E no curta do Donald também tem outra referência, que são a fantasia que o Guilza e o Luizinho usam no episódio aqui, aquele fantasminho, o diabinho e o bruxo lá. A mesma fantasia que eles usam no curta lá do Doce Travessura. E falando em fantasia, a gente vê o Pateta vestido de super pateta, que é uma referência bacana. A gente tem que ser só uma fantasia, ele realmente não tem poderes, mas foi uma sacada legal para mostrar o personagem. A gente tem o Chernabog, de fantasia, que aparece no alto de uma montanha. No começo, quando está passando o pessoal da cidade, a gente vê um grupo de garotos fantasiados. Eles estão vestidos igual os garotos perdidos lá do Peter Pan. Ou Peter Pan, depende de como vocês gostam de chamar. A gente vê o Stambolt Willi, que é aquele barco do primeiro curta do Mickey. E nos episódios, nos segmentos que eles contam, o primeiro é baseado em Frankenstein, o segundo é baseado no Drácula. E tem o terceiro, que é a da bruxa, que é a história assustadora de fato. Inclusive, no do Drácula, é legal que o visual do Donald, com aquelas suíças, ele está bem parecido com o tio Patins. Uma coisa que chamou a atenção assim. Porque não tem muito o que comentar do episódio em si. Ele é típico o episódio do Mickey, dessa série do Mickey. Para citar que foi a última vez que a Rose Taylor deu voz ao Guilhazio Luizinho e a Minnie, de fato. Porque ela era a dubladora oficial desses personagens lá nos Estados Unidos. E ela faleceu em 2019. E como o Guilhazio Luizinho não voltaram a aparecer desenhos depois disso, ela não voltou a trabalhar com eles. e foi legal porque os três aqui, eles têm uma boa participação. Eles têm várias falas. Eles são quase os personagens principais junto com o Mickey. Eu acho que da série, de todos os episódios, é um episódio que eles têm mais participações, os três gêmeos. Esse foi um ótimo episódio. Eu tenho elogiado bastante essa série do Mickey. Uma coisa que me prendeu, apesar de eu ter torcido o nariz no início, exatamente por ser o Mickey. mas quando eu dei uma chance de assistir, eu praticamente assisti a série toda que tinha disponível de uma vez só. Então é isso. Esse vídeo aqui era para falar dessas duas coisas, do final da temporada 1 do Tic Tac e desse desenho do Mickey, do Halloween que estreou agora. Então é isso aqui. Eu fico por aqui. O que eu falo? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, comente aí embaixo e até o próximo vídeo.